Bom dia, bom dia família, eu sou o Roberto Ferreira, estou de volta no cantinho da arte para esse projeto com vocês aqui hoje. Vamos pintar esse lindo projeto com vocês, mas antes de começar a nossa aula, pedir para Deus vir abençoando as minhas mãos, abençoando a minha mente, me orientando, me capacitando e abençoando vocês aí, onde vocês se encontram nesse momento. Família, aqui eu estou com esse pano feito pela Marilac, que preparou esse pano muito bonito, então estou aqui pintando esse projeto para vocês, é um projeto bem sugestivo, né? Então estou aqui nesse trabalho de hoje com vocês, espero que vocês gostem. Aqui eu vou apresentar as cores, tenho cerâmica, vermelho escarlate, vermelho púrpura, rosa chá, azul petróleo preto, verde pinheiro, verde pistache e sépia. Vamos então trabalhando aqui hoje com vocês, a gente vai iniciar por essa folha aqui. Vou aplicar aqui no meu pratinho clareador, ó, e vou trabalhar nessa folha com vocês, molhando essa folha. Esse tecido, ele é um tecido de algodão, 100% algodão, porém tem a trama um pouquinho mais larga, né? O que eu fiz com ele? Eu fui, esquentei o ferro na posição algodão e coloquei um pouquinho de água e amaciante no borrifador, eu emburrifei por cima dele e passei bem passadinho para ficar bem lisinho, que aí sim eu vou conseguir pintar ele e vai ficar uma pintura bem bonita. É uma dica para vocês quando vocês pegarem esses tecidos que tem as tramas um pouquinho mais largas, tá bom? Então que Deus possa nos abençoar, nos proteger, nos guardar, nos orientar e nos capacitar. Então aqui vai ser uma aula para vocês, uma aula bacana, hoje, quarta-feira, apenas iniciando uma semana, então não tem motivo aqui para a gente ficar com correria com vocês. Vamos com bastante calma, então? Sem pressa e sem correria, combinado assim? Então tá bom, então. Vamos lá. Olha, eu vou trabalhar essa minha folha nos tons bem bacana com vocês aqui. Então eu vou estar pegando aqui, ó, essa minha tinta, o pistache, e vou trabalhar essa região de dentro aqui. Eu já vou estar combinando lá com os elementos que tem aqui por baixo. Então eu vou trabalhar esse pistache nessa posição, ó, colocando aqui essa tinta, trabalhando um pouquinho ela mais para as pontas, assim. Depois eu vou vir com as outras cores de cima para baixo, que eu só estou preenchendo mesmo, bem tranquilo com vocês. Tá vendo só como é que o tecido fica gostoso para trabalhar quando você faz isso? Você dá aquela esticada boa nele. E tem muitas pessoas perguntando o que eu uso para o baixo, né, da minha tábua. Eu tenho uma tábuazinha de Okatex e trabalho com ela sempre com a cola permanente. Eu coloco a cola permanente e deixo secar bem sequinho. Depois eu vou trabalhando. Aí fica bem tranquilo, bem sossegado mesmo. Olha só, feito isso aqui, ó, já fiz essa região aqui, né? Então, ó, tá belezinho, tá vendo? Desse jeitinho mesmo. Agora eu vou estar pegando aqui, ó, no cantinho do meu pincel, eu vou entrar com o verde, o verde pinheiro, fazendo essas extremidades, ó. Então, eu vou trabalhando essa minha tinta, porque aqui tem essa parte central dela. Só para marcar para vocês, ó, colocando nessas regiões de beiradinhas aqui, assim eu vou virando aqui minhas pinceladinhas para dentro, ó. Eu já vou conseguindo fazer uma certa nuance, ó. Olha que lindo que fica, tá vendo? Para vocês treinar aí bastante em folha, a gente faz isso, tá? Olha que legal, tá vendo? Fica um trabalho bem bonito. Posso, de vez em quando, pegar um pouquinho também desse tom aqui, que é o cerâmico, vai fazer alguns detalhezinhos daquelas folhas mais de inverno, não tem? Que ela fica mais, assim, sequinha em alguns pontos, com frio, vai e queimou ela em alguns lugares. A gente faz isso. Na quarta-feira, para a gente iniciar o projeto, então, a gente vai com calma mesmo com vocês aqui. Eu acho que o diferencial aqui do nosso cantinho, realmente, é essa calma, essa paciência que faz, realmente, o aluno entender. E as pessoas valorizam muito isso, que eles falam assim para mim, assim, Ah, professor Roberto, o seu diferencial é que você trabalha com muito amor, com muito carinho, e você quer que a gente aprende. Então, você explica muito bem, e eu agradeço, agradeço muito por tudo isso, por dom que Deus me deu, de estar passando para vocês, assim, esse meu jeitinho de trabalhar, tá? Aqui eu vou trabalhar um pouquinho aqui, porque aqui tem sombra, né, que está por baixo. Olha só que delícia que está ficando esse trabalho, né? Mesmo o tecido mais grosso, a gente consegue trabalhar com ele, com essa suavidade aqui, ó. Por quê? Porque eu fiz aquele processo que eu falei com vocês no início do vídeo. Ah, perdeu a dica do início do vídeo? Esqueceu o que eu falei? Volte no início desse vídeo e reveja o que eu acabei de falar, tá? Para você entender o que eu fiz com esse tecido, que é um tecido mais grosso, mas que a gente também não pode descartar de forma alguma, porque é um tecido lindo, gostoso de pintar, com certeza, olha. Olha só. Então, tem pessoas que falam assim, ah, eu gosto de pintar no tecido da Estilotex. É bom, Roberto, é bom. Porém, é um tecido muito duro, parece um couro. Mas se você acostumar com ele, você não quer pintar em outro tecido também, não. Tudo é de acordo com o costume da gente. Então, a gente vai treinando, né? Cada dia que passa, a gente treina um pouquinho mais com um, com o outro, e vai levando assim. Se eu quiser pegar até um pouquinho dessa cor, dessa tinta minha, cor de rosa, que faz um detalhezinho também, eu posso, olha. Por que não, né? Colocar algumas cores nessa folha. Então, faça isso, ó. Faça isso no seu trabalho. Se permita a fazer algum trabalho diferente. Olha que lindo que tá ficando, né, gente? Fala a verdade. Eu costumo ir fazendo meus trabalhos e ir me apaixonando pelos mesmos. Então, apaixone por aquilo que você faça. Porque quando você se apaixona, você faz com muito amor. E você, com certeza, fará com muita alegria. Olha só que legal, né? Então, eu estou fazendo o quê? Colocando a tinta na beiradinha, que com esse meu pincel, o 8 Acrylex 054, eu já vou trabalhando lá pra dentro. Ah, mas o Roberto gosta de ensinar a pintar folha. Gosto, sim, porque folha. Realmente, as pessoas precisam muito aprender a fazer folha. E cada elemento tem suas folhas, né? Então, é bom que a gente vai treinando, né? Trazendo essas folhas pra vocês assim, vocês, com certeza, vão se sentir mais felizes ao realizar os seus projetos de folhas. Não é assim, família? Que bom, né? A gente vai pintando, a gente vai conversando. Na hora passa, a gente nem vê. E é muito legal isso. Quero pedir, Papai do Céu, pra estar abençoando você hoje, nesse dia, um dia tão abençoado. Estamos no meio da semana. No meio de uma história linda de que começou essa semana. Que nós possamos realizar todos os nossos sonhos sempre na presença de Deus. Contemplando mais um dia, mais um amanhecer, mais um estar aqui no Cantinho da Arte, mais um joinha que você deixa pra mim aí, mais um comentário que você deixa aí. Muito obrigado pelo seu carinho comigo, pelo seu comentário. Me sinto muito feliz. Pode ter certeza. Leio todos os comentários de vocês e fico muito feliz com isso tudo, tá bom? Nem sei se merece tanto carinho, mas vocês mandam pra mim esse carinho e eu fico externamente agradecido, tá bom? Olha só, família. Fiz isso, tá vendo que legal? Que bacana. Viu que bacana? Eu percebi que aqui eu não peguei a tinta branca. Vou pegar aqui agora, ó. Eu não peguei. Na minha paleta eu esqueci de pegar o branco. É, Roberto. Esqueci a gente pegar o branco, né? Não pode esquecer, não. Só que esse branco meu tá meio durinho. Deixa eu pegar esse aqui. Esse aqui tá melhorzinho um pouquinho. As tintas vão endurecendo, né? E é assim mesmo, né? Então eu já peguei o branquinho aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trabalhar um pouco aqui de sombra nessa folha. Eu vou separar um pouco pra onde que eu quero que fica a minha sombra. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Fiz isso e vou agora, ó. Fazer um detalhezinho nela aqui, ó. Puxar um pouquinho pra um lado aqui, assim. Fazendo esse aqui, ó. Não tem erro, tá vendo? Que legal. Fica uma folha lisinha, bonita, delicada, suave. Olha, que bacana. Faz um movimentinho também, porque ela tem esse movimento aqui, ó. Então não faz aquela folha muito reta, não. Faz ela mais assim, que ela fica mais bonita, tá? Agora aqui do outro lado, eu vou pegar um pouquinho do branco, ó. Peguei um pouquinho do branco aqui do meu pincel. E vou vir aqui, ó. Colocando um pouquinho aqui. Assim. E já vou trabalhar aqui, iluminar um pouquinho dele por aqui afora também, ó. Na medida que eu faço isso aqui, ó. Eu já consigo... Fazer essas nuances que a minha folha tem, né? Posso vir alguns detalhes de vinco aqui dela também e fazer isso, ó. Olha. Olha só que bacana, né? Bem interessante mesmo. Tem uns barulhinhos externos aqui hoje, mas vocês não reparam, não. Faz parte, tá, família? Agora eu posso trabalhar as nervuras dessa minha folha. Eu posso vir com o branco ou eu posso vir com o sépia. Aqui eu posso decidir o que eu quero fazer. Nesse caso, eu vou vir com o sépia. Então o que eu faço? Eu vou dar aqui um risco no meio, aqui, ó. Fiz esse risco no meio. Eu vou puxar Alguns risquinhos Assim. Ó, puxando esses risquinhos aqui, assim, por aqui afora. Com alguns movimentos também, ó. Aí eu vou saindo desses risquinhos, vou fazendo outros risquinhos. Pra eu conseguir fazer as nervurinhas que tem nessa folha. Porque ela é cheia de nervurinhas, né? Então, você faça isso. Tá? Se você quiser fazer também com o branco, você pode fazer que fica bonito também. Mas o que eu quis fazer com esse tom aqui, eu acho que esse tom fica bonito aqui nesse trabalho. Olha só, que lindo, né? Ah, professor, ficou algumas partes meio grossas, assim. O que você faz? Você pode vir do ladinho, assim, aí, apagando um pouquinho, ó. Ó, apaga um pouquinho. Mas deixa mais ou menos natural, assim mesmo. Que a tinta tá úmida ainda. Quando ela seca, ela vai dar pra você uma nuance mais bonita ainda. Vamos pra melancia aqui agora. Vamos separar pra cá essas cores. Vamos pegar as cores que eu vou utilizar na melancia, ó. Esses tons vão ser utilizados na melancia. Deixa eu separar pra cá. Olha que folha linda que deu. Fala a verdade. Bonita, né? Muito bonita. Vou pegar aqui o clareador, colocar no meu pratinho. Porque eu vou precisar molhar essa minha melancia, né? Então, ó. Vamos aplicar aqui, então, ó. O clareador. Repara que eu não fiz fundo aqui ainda, né? Não quis fazer fundo ainda, não. Estou aqui molhando, porque eu quero que essa minha tinta espalhe muito bem. Espero que você goste, Marilac. Estou pintando esse paninho. Eu sei que tem uma energia muito boa. Aliás, a Marilac mandou pra mim uma caixa recheada de presentes, né, Marilac? Obrigado, meu querido, por tudo. Você é a incentivadora do grupo. É a minha incentivadora. Tem pessoas nesse grupo que realmente fazem uma diferença enorme na minha vida. Não vou citar nomes, não. Porque se eu citar nomes, eu posso ser injusto com alguém. E eu amo todos vocês com igualdade. O que fica mais quietinho? O que fala mais? Mas tudo faz muita diferença na minha vida. Pode ter certeza disso. Tá? Olha, agora eu vou fazer o seguinte, ó. Nessa parte aqui, ela é uma parte que ela fica mais branca. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar um pouco dessa luz branca por aqui afora. Ó, entrei com o branco. Fazendo isso aqui, ó. Aqui eu estou com o branco. Deixando a beiradinha ali, que é pra parte da casca, né? Então, ó, entrei aqui com o branco. Aquela parte mais sem doce que a melancia tem. Ó, então aqui eu estou colocando esse branco. Assim. Sem medo, né? Vai com calma mesmo, ó. Aplicando a tinta, espalhando bem no tecido. Cobrindo bem as tramas do tecido. Assim, ó. Você já consegue trabalhar a sossegar, tá? Agora eu vou pegar um pouquinho desse tonzinho cor-de-rosa. Ó, peguei o cor-de-rosa. E vou vir por aqui afora, ó. A parte mais sem doce dela vai ficar meio que rosada, assim, ó. Então, ó, eu coloquei o cor-de-rosa aqui e vou suavizar aqui um pouquinho pra cima desse branco. Ó, colocando essa partezinha mais sem doce aqui dela. Com esse tonzinho cor-de-rosa, levemente rosado, né? Assim. Agora, nessa região de baixo aqui, vai entrar a parte da casca dela. Eu posso fazer a casca dela utilizando também esse verde aqui, o verde pinheiro. Ó, então eu vou pegar no corte aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, o corte. Olha o que eu falo do corte. Colocar a tinta do lado só do pincel, o lado sem tinta, que eu encosto no tecido. Aí eu vou na parte circunferência que ela tem aqui, ó. Na parte da casca dela, fazendo esse contorno. Quando eu faço esse contorno aqui, minha pintura já sai certinha. Ó, aí fiz isso, Roberto. Agora o que eu faço? Eu vou esfumar um pouquinho aqui pra dentro, ó. Ó, vou vir trazendo um pouquinho dele aqui pra dentro, desmanchando um pouquinho. Acabou a tinta, Roberto? Acabou. Então, pega mais um pouquinho e volta, sem preguiça, em alguns pontos que ficou tão fraquinho. Você já volta trazendo ela por aqui afora com a tinta úmida, ó. Por cima daquele rosado, você joga um pouquinho dela. Porque ela vai simular aquela parte da melancia que você cortou com a faca sem doce. Tá? Olha, não tem uma partezinha que fica sem doce. Até que tem pessoas que fazem doce daquele pedacinho ali. Eles pica lá e fazem um doce delicioso. Nunca comi não, mas deve ser muito bom. Ó, e faz isso aqui, ó. Dá uma desmanchadinha por aqui afora, assim que você vai perceber que já vai dar uma nuance levemente esverdeada aqui. Desse jeito. Agora, o que eu faço? Eu vou entrar com os tons vermelhos. Vou entrar com o vermelho escarlate. Né? Entrando com esse vermelho escarlate, eu já vou preencher ela com o vermelho escarlate. Ó. Vou preenchendo aqui, assim, ó. Essas regiões com o vermelho escarlate. Bem tranquilo. Estou com o pincel maior agora. Estou com um dez condo, quatro, cinco, meia. Então, eu vou chegar com esse vermelho escarlate próximo aqui a esse branco, ó. Por enquanto. Depois eu vou mesclar ali, tá? Aqui eu só estou no preenchimento mesmo. Então, não tem perigo de você colocar a tinta aqui à vontade. Procure trabalhar bem assim o lado do tecido, a trama dele. Faz assim, faz assim e assim, ó. Tipo uns quadradinhos. Então, você pode fazer os movimentos, mais ou menos, simulando a trama do tecido aqui. Pra você não ficar tão perdido na hora de fazer, tá? Ó. Aqui tem uns cortezinhos dela, né? Que ela vem e vem fazendo isso, ó. Cobre bem o tecido. Esse vermelho tem um tom bonito, né? Ah, Roberta, eu não tenho esse vermelho, não. Você pode usar outro vermelho? Pode usar o vermelho tomate também. O vermelho vivo, o vermelho fogo. Esse aqui lembra o vermelho fogo, tá? Pode ser o vermelho fogo também. Dá esse tom aqui. Ó. Então, aqui eu só estou mesmo no preenchimento aqui, ó. Aperta a minha uvinha também que eu vou preencher. E, ó, cobrir bem o tecido, sempre assim, ó. Cobrindo bem. Pra gente conseguir fazer um trabalho bonitinho aqui com vocês, né? Ó. Colocando aqui, ó. Muito tempo que eu não trago frutos aqui, né? Eu resolvi trazer. Sempre só trago flores, né? Mas, de vez em quando, é bom trazer alguns projetos também assim. Porque as pessoas também gostam muito, né? E as pessoas pedem muito também. Ah, professor, ensina a pintar fruta também. Então, estou aqui também atendendo pedidos, tá? Ó, feito isso aqui, ó. Que beleza, né? Eu posso vir por aqui afora também, ó. Porque depois, tá vendo aqui? Esses pinguinhos, vai ter algumas florzinhas por aqui afora caindo ali. Pra cobrir esse espaço aqui. Tá? Então, eu posso fazer de conta que é por aqui afora. A taia veio por aqui afora e parou. E ali tem uns acabamentos depois que a gente vai fazer. Com certeza, tá? Posso circular aqui também, ó. Assim. Por aqui afora fica meio que parado assim mesmo, ó. Desse jeito. Feito isso, ó. Espalhei bem a tinta aqui. Limpei meu pincel. E vou vir aqui agora, nessa região aqui, ó. Entrando um pouquinho, de cima pra baixo. Mesclando aqui, ó. Fazendo esse movimento pra lá e pra cá, eu já consigo... Espumar essa minha tinta aqui pra cima desse tom rosado que eu coloquei, ó. Com a transição perfeita. Repara aqui. Ó. Eu estou entrando com essa tinta aqui dentro. Nessa transição. Então, você não sabe aonde que ela começou. E nem onde que ela parou, né? Olha. A transição que fez uma cor na outra. Então, é legal que vocês façam isso sempre, tá? Agora, a gente vai trabalhar o seguinte. Deixa eu pegar esse outro pincelzinho aqui. Qual o pincelzinho que eu estava com ele? Esse aqui. Nós vamos trabalhar alguns pontos com o púrpura. Né, ó. Escurecer alguns detalhes assim com o púrpura. Pra gente poder fazer aqui esse detalhe que a melancia tem. Daquelas áreas delas mais assim. Que fica lá por dentro, né? Daquelas sementinhas que tem. Toda a melancia, quando você corta ela, fica alguns veios assim, tá vendo? Então, a gente faz com esses detalhes assim. Sempre a gente tá no cantinho do pincel, trabalhando alguns detalhes. Algumas direções assim que faz isso. Esses movimentos. E aqui por perto, aqui dessa... Das minhas uvas, eu vou colocar um toquezinho dele também. Porque eu quero fazer um pouco de sombra por aqui afora, ó. O gostoso da pintura é a gente pintar e ir contando historinha, né? É muito legal. É gostoso demais. A gente passar um pouquinho do que a gente sabe pras pessoas é muito bom. Olha, aqui eu coloco um pouquinho de sombra. Por que que eu tô colocando? Porque essas uvas estão por cima. Então, elas vão fazer um pouco de sombra por aqui afora. Não é aquela sombra marcada, é aquela sombra esfumada, ó. A sombra marcada, você coloca, ela fica. Nesse caso aqui, eu tô colocando a sombra e esfumando essa sombra, tá? Olha. Olha que bacana. Tá vendo? Legal demais, né? Aqui também, eu vou colocar mais um pouquinho. Tem pessoas que têm dificuldade de pintar esses tecidos mais abertos, assim. É só vocês fazerem o que eu falei que fica maravilhoso. Fica melhor do que esse tecido fininho pra pintar. Tá? Faço o teste pra vocês verem. Depois vocês me contam se é verdade ou se é mentira que eu tô falando. Aqui também, eu vou colocar um toquezinho também, do púrpura por aqui afora. Fazer um pouquinho de confusão aqui, mas é assim mesmo. Olha que bacana, né? A minha tinta ainda está onda, não tá, Roberto? Tá onda. Tá sim. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses tons de branco e vou vir de cima pra baixo, naquela área mais sem doce que ela tem. Então, a gente vai colocar um pouquinho desse branco nessa ponta aqui, ó. Deixar o excesso ali, assim. E já vou vir, ó, trabalhando um pouquinho dele aqui pra baixo. No corte, olha. Olha só. Então, a gente faz isso aqui. Eu coloco o excesso lá em cima. Deixa um pouquinho de excesso do branco, não tem problema não. Porque depois esse branco aqui vai sumir um pouquinho. E vai ficar um resultado muito bacana pra vocês aqui, tá? Só colocando esse branco lá em cima, assim, ó. Por cima mesmo desse vermelho, porque vai dar um tom levemente rosado. E vai aparecer aqui as linhas que ela tem. Tá vendo? Sem muita preocupação de alisamento aqui nessa região. Porque aí você vai fazer um corte mais natural. Se fosse que tenha lisinho, ficaria muito esquisito. Então, você já faz isso aqui, ó. Colocando lá, você já faz isso. Aí você vai descer um pouquinho com ele pra aqui abaixo. Nessa região que eu sombriar um pouquinho do lado dessa minha sombra, ó. Tá vendo? Eu coloquei aqui o púrpura. Aí eu coloco um pouquinho desse branco por cima dele aqui, ó. Discretamente, tipo, fazendo uma maquiagem. Tá vendo? Então, a gente já vai trabalhando, ó. Os detalhes, assim, nela, ó. Ó. E apagando ao mesmo tempo. Alguns detalhes de veios que ela tem. Como é assim apagar, Roberto? Você vai por cima depois, ó. Faz isso. Tá? Você vai dando, tipo, faz quando tem uma borrachinha, né? Nas suas mãos. Então, você vai deixando essas nuances, mas nem tanto. Por exemplo, aqui, assim, eu quero descer um pouquinho mais. Eu faço esses detalhes, assim, ó. Ó. Separando aqueles veios. Quando você corta a melancia e não fica, assim, uns espaços mais fundos, mais rasos. Então, é isso aí que eu tô querendo passar pra vocês aqui. Ah, Roberto, você tá fazendo um autorretrato? Não. Não estou fazendo um autorretrato. Tô fazendo uma pintura decorativa. Mas, uma pintura que você vai ver, vai ver luz, sombra e profundidade. Eu sempre ensino aqui no cantinho, essas áreas de luz, sombras e profundidade que o trabalho tem. Que eu acho que traz um pouco de realismo também. Não é assim? Eu gosto por isso, tá? Traz um pouco de realismo. E esse realismo que faz o trabalho ficar bonito. Agora, vamos para as sementinhas. Nessas áreas das sementinhas, eu posso fazer o que aqui? Eu posso fazer pra sementinha ficar bem na covinha lá embaixo. Eu venho e faço isso aqui, ó. Ó. Tipo uma covinha pra ela, ó. Ó. Faço essa covinha aqui. E já posso vir com o preto. Peguei o preto aqui do ladinho do pincel do queiminho dele, ó. E vou fazer isso aqui agora, ó. Vou encostar aqui. Ela é mais gordinha embaixo. E sobe, tá vendo? Ah lá. Então, você pode fazer antes e depois do branquinho. Faz isso, tá? Lá, lá por baixo. Você vai fazendo as suas sementinhas lindas demais. Aqui também. Coloca outra aqui. Tipo uma gotinha. Pega no cantinho do pincel, ó. Faz um pequeno redondinho embaixo e puxa fininho pra cima, assim. Porque ela tá dentro da covinha, né? Aqui também. Tem um só que tá começando a aparecer. Que nem vai aparecer tanto. Então, não precisa colocar tantas sementes aqui também. Tem um monte de sementes aqui. Senão fica até esquisito o trabalho. Coloca algumas. Sem exagero. Tudo é bom trabalhar com um pouco de cautela, né? Aí, feito isso aqui, eu posso voltar agora com a minha luz. Ó. Com o branquinho, né? O cantinho do pincel aqui, ó. Coloca alguns detalhezinhos, assim. Só pra gente fazer essa sementinha e ficar lá dentro da covinha. Ó. E trabalha um pouquinho também pra tirar um pouco da marca do pincel. Lembrando vocês que eu estou pintando um tecido mais grosso. Então, a pintura não vai ficar aquela pintura brilhosa pra vocês, não. Mas ela vai ficar uma pintura bem veludada. Porque o resultado que eu estou tendo aqui é isso, tá? Fica aquela pintura repoluda, veludada. Até bonita demais pro meu gosto. Porque, às vezes, você fala assim. Ah, não vou levar esse tecido, porque ele é um tecido meio ralo, meio molengo. Mas quando você faz o que eu falei, ele fica firminho de novo. E você consegue fazer esse trabalho lindo. Realmente fica muito bonito. Surpreendente, aliás. Agora, a sementinha, ela tem um brilhozinho. Então, você vai pegar o pincel zero e vai vir aqui, ó. Dá um brilhozinho nela, ó. Aí, você faz com zero, tá? Coloca um pontinho de brilho em cada uma delas. Pra você ver como é que ela vai ascender pra você. Quando você parte uma taia de melancia, você vai ver que lá tem. Quando você corta, elas estão brilhando pra você. Olha que lindo, né? Muito bonito. Nessa parte de cima, ali, agora... Vou limpar meu pincel aqui. Bem limpinho. Tem uns minutinhos aqui ainda. Pra gente fazer esse detalhezinho aqui, ó. A gente vai fazer um sombreado ali por cima. Então, eu posso pegar aqui um toquezinho. Acho que pra combinar, eu vou pegar outro tom aqui. Eu vou pegar esse azul aqui. Esse azul aqui é o azul... Azul bebê, tá? Azul bebê bem bonito. Então, eu pego o azul bebê. E vou trabalhar um pouquinho aqui, ó. Essa sombreadinha aqui de trás aqui, ó. Olha que bonitinho que vai ficando aqui, né? Só pra gente destacar um pouquinho aqui essa parte branca dela, ó. Olha lá. Tá vendo como é que destaca? Quando você faz... Traz o trabalho pra frente. Quando você coloca um sombreado, né? Um pouquinho do clareador. Sumar aqui um pouquinho. Esmanhecer aqui um pouquinho. Tá vendo o clareador? Me ajuda aqui a espalhar, ó. E faça um trabalho bonito mesmo, ó. Esfuma bem aqui. Tirar a divisa. Pra não ficar aquela marca. Porque não pode ficar aquele contorno reto, não. Tem que ficar bem suave, ó. Colocando assim. Esfumando um pouquinho. Fazendo esses detalhes. Aqui por cima dela. Depois eu posso vir com um toquezinho desse rosa e alguns detalhes. Que vai ficar... Vai ornar muito legal aqui, ó. Algumas nuances aqui. Então, eu gosto de adiantar bem a aula na quarta feira. Pra vocês já saberem, ter noção. Pra vocês continuarem. Porque tem aluno que me acompanha, tá? Ele já me acompanha aqui nos projetos. E ele fica assim, ansioso. Ah, professora, e agora? O que você vai fazer? Né? Porque a aula... Eu não dou conta de fazer um trabalho isso numa aula só. Eu teria que ficar adiantando o vídeo demais. Fazendo vários cortes. E eu acho que não fica legal. Então, é legal que a gente vai com calma aqui. Tá? Olha que bonito. Tá vendo? Mesclando bem assim uma corzinha. Entrando na outra. Fica tudo tão bonito. Tão harmonioso. Vou pegar agora um pouquinho do sépia. E vou escurecer aqui esse cantinho aqui, ó. Ó. Escurecendo aqui esse cantinho. Olha os detalhezinhos. Que bacana que fica, né? Jogando por cima que eu já faço isso. Tá? Agora eu vou pegar o sépia. No meu pincel. Tô com o pincel 8 Acrylex 054. Eu posso vir fazendo aqui, ó. Esse meu tronquinho. Ó. É um tronquinho mais grosso. Então, eu posso apertar bem aqui. Que não vai ter problema nenhum, ó. Fica um pouquinho mais grosseiro aqui. Aí daqui pra cima já vai saindo mais suavecinho, ó. Aqui também ele vai vir pra cá. Fazer tipo um Yzinho. E olha só que lindo, né? Então, a gente vai trabalhando nossos trabalhos mais ou menos assim, nessa proporção, tá? De luz, sombras. E assim, o pincel vai deslizando em nossas mãos. Pega um pouquinho da luz branca agora e vem colocando assim alguns detalhes no tronquinho aqui. Pra gente ganhar um certo detalhezinho nesse tronquinho. Ó. Olha que bonito que fica, né? Agora eu pego o pincel filete, o 0. Tá vendo que aqui tem uns detalhezinhos ali, ó. Pega o 0 aqui, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Lembra na escola? Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar? É mais ou menos isso aí, né? Mas quando a gente fazia isso aqui, ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. A gente fazia isso. A gente vai treinando, né? Fazendo esses movimentos na pintura. Tá? Nosso professor já ensinava isso pra gente. Quem lembra dessa música, conta pra mim nos comentários. E aproveita e fala pra mim de que cidade você está vendo essa aula. Pra gente poder, assim, interagir melhor. Eu sou Roberto Ferreira, sou de Prata Lá de Minas Gerais. E mando aquele abraço pra vocês. Muito obrigado, gratidão. Você chegou comigo até aqui nesse vídeo. Significa que você gostou dessa aula, que você interagiu comigo nessa aula. Deixa seu like abençoado pra mim aí. Compartilhe também pra um ou dois amigos. Tá bom, família? Família, Deus abençoe a todos, tá? Eu quero mostrar pra vocês aqui se está combinando com o barrado. Olha que lindo. Aqui a gente vai fazer as uvas. Concluir com vocês os acabamentos na sexta-feira, se Deus quiser. Família, rezem por mim, orem por mim. E se me encontrarem por aí, por favor, me abracem. Tchauzinho. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus.